O Jéssica, 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 oi, oi, Jéssica, só um pouquinho, Jéssica, uf, tudo bem tia, tava, faltou água aí também, Jéssica, aqui no caso não, hoje não, tava assim meio que sem água ontem, mas ó, olha aqui o cabelo, olha aqui, cheirazão, até tomei banho, lavei, cheio d'água, que aqui tá, pá, bombando de água, como é que eu tô sem água então? É, não, é que o que, como é que, eu tava, eu tava sem, agora não tô, porque eu peguei no caso, uma, tá vendo aquela mangueirinha ali tia? Sim, então eu botei ali, aí eu subi ali ó, ó, puxei, ó, janelinha do banheiro, pá, água, porque tu acredito que cortaram a minha água tia? Eu tava sem água uns três dias, mais ou menos, deu pra ser, ó, vou pegar um pouco da tia, que é a minha família, que me, é, no caso foi, aí ó, a tia me ama, é da minha família, e eu peguei uma aguinha, né, uma mangueirinha e... E tu cortou meu cano e agora eu tô sem água. Ah, é, no caso acho que foi, no caso foi, aham. Tu é louco, Jéssica? Não, ó. Tu é o primeiro que tu nunca tomar banho, e outra, a Jéssica, ó, pra nós não se estressar, só liga ali, eu não vou te cobrar nada, só liga ali. Hoje, no caso, agora, não vai tá dando. Tu, como que, Jéssica, essa é a minha água, é a minha água, Jéssica. Tia, o Crutch tá vindo, quer tomar banho, a mãe dele hoje é dia de vim também, quer... E eu vou ficar sem água, Jéssica? Não. Tu vai me deixar sem água, Jéssica? Pet, olha só, uma pessoa tão de bom coração, tia, tem um balde aí? Pra que tu tem balde? Alcança que eu enche um balde de água, no chuveiro, que tá dando algo, né, porque tá tipo chuveiro, ele tá tritope, aí me consegue aí que eu enche pra senhora, pra não deixar a senhora mal. Não vou fazer isso com a senhora. Aqui bate um coração, e aqui bate outro coração. Mesmo sangue, amor, família. Jéssica, tu corta o meu cano, e deixa sem água. Fiz, fiz. Bota a minha água na tua casa, porque tu tá nojento e não pagou a conta, e aí tu vai me dizer que tá uma ruim, que tu vai me dar um balde. É, tia, só pra. Tudo bem, então, Jéssica, tudo bem. É, então, quer um, não? Não, não precisa nem de balde, só. Falando amanhã. Uma coisa, aquela ali é a minha escada? Sim, é a escadinha que eu peguei, porque eu botei ali, ó, pra puxar o caninho ali, vindo, 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 vindo. Ah, claro. Só alcança, né, tia. Alcança pra tia. Cara da senhora, Deus o livre, né, tia. Alcança pra tia. Eu não sou, eu não sou de pegar as coisas dos outros, senão devolver. Eu sei, tá, pessoal, ótimo. Ai, tia, aí, cuida que é bem pesada. Eu até, na hora, pedi ajuda pro curante que fez a mão toda. Só que eu vou usar a escada aqui rapidão pra uma coisa. Mas, agora? Aham. Ah, fica à vontade, tia. Só pra fazer uma coisa rapidão aqui, que já, já vou resolver. Que que é isso, tia? Nada, Jéssica, nada. Só uma coisa, chega um pouquinho pra lá, só pra tia. Tia, cuida. Tia, não. Não, Jéssica. Não vai fazer nada. Não, Jéssica. Tia, não, Jéssica. Não, tia, não, Jéssica. Faz isso aqui não, Jéssica. Faz isso aqui não, Jéssica. Sai, tia. Eu vou te mostrar aqui a água. Ai, tia, não, não, calma, 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 calma mais água. Ai, tia. Não, calma, calma, calma. Tu tá me afogando, toma. Agora tu deixou me afogando aqui. Tu me deixou me afogando, tia. Verdícula palhaça. Ai, ai, agora eu vou entrar, tomar um banho. Resolvido.